Música Certas coisas na vida a gente precisa cortar rápido Eu sabia que essa ideia de postar vídeo toda semana não ia dar certo Como é que antes pra postar um vídeo eu tinha que acordar com uma puta ideia Uma puta vontade de falar de algo Eu anotava as ideias, organizava, preparava um roteiro E agora não mais Agora era só o que a gente pode gravar e rapidinho pra postar essa semana Pode ser qualquer coisa Péssimo né? Sentimento e emoção reduzido a uma necessidade semanal Tô aprendendo a cortar com essa tesoura Dá like, se inscreve, compartilha se você gostou da tesoura Eu gravei dois vídeos e no final falava essas calúnias Quando eu me assisti falando essas coisas eu falei Ah, quanta chatice, pra que tudo isso? São números, são um monte de número pra gente tentar enganar um algoritmo Pra aparecer em algum lugar e... Ai, quanta besteira Mesmo os dois vídeos já estando gravadinhos sobre cartas Eu deletei, não tinha nada a ver Eu tava criando vídeo porque eu tinha que criar vídeo Pedindo like porque... Eu não pedi like Sabe, qual que ia ser o próximo passo? Eu colocar setas vermelhas na thumbnail Com um círculo e eu fazendo uma cara assim Ah... Um título super apelativo assim e... E aí galera, hoje estamos aqui com faca quente e amoeba E vamos gravar uns desafios com outro youtuber aqui Não Isso cortava toda a graça pra mim Eu quase me tornei plástico Duro, imutável, padronizado, industrial Foi por pouco tempo, mas quase me tornei esse Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu acredito Eu sou um cara que sou movido pelo coração Eu sou um cara livre, eu gosto de fazer as coisas porque eu quero fazer as coisas Não porque eu tenho que fazer as coisas E pensando assim, poxa Por que eu preciso ser plástico? Por que eu não posso ser... Só um ar? Uma vez eu escutei algo assim, quando você estiver perdido Lembra do... Lembra do por que você começou nessa jornada E cara, eu lembrava E ainda lembro Era pra fazer vídeos falando sobre o que eu quisesse falar Postar quando eu quisesse postar E com quantos minutos eu precisasse ter Mesmo que esses vídeos não fossem... Nada de interessante Pra alguém Mas que eles fossem interessantes pra mim Acha que já não cortaram o meu barato? Dizendo que meus vídeos não iam dar certo Que eu demorava muito pra postar Ou que meus vídeos precisavam ser menores Talvez com algum conteúdo mais viral E olha só Antes do canal crescer Eu postava um vídeo a cada 45 dias Não custava muito diferente agora Mas um vídeo a cada 45 dias Falando sobre o que eu quisesse falar E o canal foi de 7 mil inscritos Pra 170 mil inscritos Em 30 dias Pouco tempo depois A gente já estava com 350 mil Sem pagar ninguém Sem fazer nenhuma trapaça Principalmente sem ficar enchendo o saco Pedindo inscrição toda hora E like Foi só fazer algo muito bem feito E de coração Eu cortei meu WhatsApp Cortei meu trabalho como macho Quase que por 100% Só pra focar aqui no YouTube Cabelo é um negócio pesado Aí deve ter alguém falando Pô, e mesmo você focando 100% no YouTube Você quase nunca posta vídeo, cara Pois é Essa porra de depressão Ela bagunça o órgão Que é principal por fazer os meus vídeos acontecerem Que é o meu coração E quando ele está nessa bad Ele não quer falar muito, sabe? Não quer falar de nada Ele fica um tanto calado Falando bem baixinho Quase como se fosse um sussurros Fica bem sem energia Mas mesmo ele falando assim Bem baixinho Eu acho que eu estou Começando a escutar Sobre o que ele quer falar É bom mudar É ótimo Acho que eu tenho que experimentar mais isso Eu tenho tanto medo de mudar O conteúdo do canal Tem que estar em constante mudança Não pode ter um padrão Não pode ter um Um formato Nossa, formato é um negócio tão ruim Não pode ser assim O canal é disso, o canal é daquilo Não, o canal é O canal sou eu E eu sou tudo Eu também às vezes não sou nada Porque quanto mais padrão Eu tento colocar no canal Mais formato Mais Mas o canal quebra Mais eu quebro Agora é hora de ser mais maleável Mais transparente Mais livre Mais Ar Eu posso ser só ar E quando eu digo sobre ar É ser mais sincero principalmente Eu não estou na melhor das fases Então Nessa nova fase Vocês vão conhecer um Pedro Diferente Ele não vai ser o mais feliz Ou o mais sorridente Mas pelo menos Ele vai se agarrar O que ele tem mais forte Dentro de si É o seu poder de ser verdadeiro Ser autêntico É hora De recomeçar Acho que eu estou parecendo o Einstein Não estou não Muita gente acha que eu sempre tive esse cabelo Mas não Desde pequeno Minha mãe dizia que o cabelo enrolado era coisa de pobre E ela sempre fazia a escova progressiva em mim Para ficar bem lisinha Aí eu usava ele meio espetado Meio Meio Felipe Dillon Assim Com aquele cara do Mexe a cadeira É uma música assim Vini Vini É Me chamavam de Vini Mas só em 2011 Que eu falei Meu Preciso me libertar Desses conselhos Sabe Nem toda mudança É É para ser uma coisa maravilhosa Vai ter um monte de gente Vai falar Poxa Mas você cortou É tão lindo É quase quando a gente Precisa terminar um relacionamento Sabe que a coisa vai ser feia Vai ser complicada Vai ser difícil Às vezes é necessário Estar sentindo que eu precisava de um recomeço De uma mudança Olhar no espelho E ver uma nova pessoa Daria para fazer isso sem cortar o cabelo? Daria Mas O que é um cabelo também, né, cara? O cabelo cresce Eu estou Se você for pensar Eu estou há 5 anos Com o mesmo visual Só mudei a barba A barba cresceu A barba diminuiu Mas essencialmente Com o mesmo cabelo Enroladinho Com luzes Aquela cara de anjo Do louco da Mônica Do punho de ferro Sem parecer alguém Quero ver quem que eu vou parecer agora O avatar Quem que eu pareço? Ninguém Você que é o mestre De saber quem parece com quem Você está ficando meio gangster Só precisava ser mais bombado A gente arranja Umas tatuas até o pescoço Assim Aí pronto Vamos falar que eu estou copiando bem O pesqueiro Acho que a gente chegando na casa da avó Hoje a gente vai ter que gravar A reação dela Como você acha que vai ser a reação da avó? Vai falar Mas pra que você cortou? Estava tão bonito Eu acho que é o que 90% da população vai falar Mas quantos views valeu? Quantos views valeu? Vai ter gente que vai Posso que vai comentar isso aí? Tá cortando pra ganhar audiência Eu já ia raspar de qualquer jeito Raspar com propósito E gravando Só fica melhor ainda Quando você é youtuber Tudo que você faz É mais legal se você gravar As pessoas querem saber da sua vida Já pensou se de um dia pra outro Aparecesse sem cabelo? E eu vou falar assim Porra, por que você não gravou? Nossa, deve estar dando muito pra ver Minha cicatriz Eu nem tô me olhando no espelho ainda Nem olhei De leve tem um retorno Que eu vejo que tem meu rosto ali Mas não tem nada em cima Ótimo recomeço Prazer Pedro Amaral Puff 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 Como é você? Nossa, como assim? Ficou parecendo Salomão? Saiu parecendo Salomão O que aconteceu aí? Tirei o cabelo Deu uma mudança? É, mano Mas filmou ou não? Vi Tá vendo que eu tinha imaginado que ia ficar É, foi a mesma coisa que eu disse O que você achou? Tá diferente, mas tá legal Olha que bom, viu? Pode olhar Ô, louco Tá aparecendo gente E aí, mano? Tá aparecendo gente agora, né? Filha da puta É, tá parecido eu Na verdade, antigamente Ah, não acredito Eu falei Quem bem-vindo? Não acredito Que você fez isso Será que é o Pedro mesmo? Verdade Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, agora que eu... É bom mudar às vezes, não é? Agora você é pior que costuma Você não tá acostumado com o cacho? Mas o que que deu? Eu tô olhando assim e falei Nem possível Eu cheguei até a achar que não era vocês Menino Cinco anos com o mesmo visual, né? Vamos dar uma mudada Ai, meu Deus Certas coisas a gente precisa cortar rápido Tipo o cara que tá cortando esse negócio aí embaixo Mas ele pelo menos vai se agarrar ao que tem mais poder Ao que é mais forte Testa atrás Pra ver se dá pra arrancar uns tufão de cabelo Uns quatro anos Não muito pra cima Senão vai dar pra ver Cachinhos dourados A gente tá gostando disso, né? Filha da puta Ai Acabou Acabou Vai lá, G Sem cortar O cara quer fazer Tem o nome da mãe no mamilo, cara De graça O cara quer fazer E com o nome da mãe no mamilo. Descubrimento